Música No domingo, dia 26 de janeiro, o Rilel realiza no Clube Montsinai um campeonato de futebol com churrasco. O futebol começa às 10 horas e o churrasco ao meio-dia. Inscrições no site rilelrio.org.br barra verão. Além do futebol, a programação do Rilel Verão está cheia de atividades. Com aulas de culinária japonesa, automaquiagem, curso de iniciação Krav Maga, entre outros. Exclusivo para jovens entre 18 a 30 anos. Se informe mais no site rilelrio.org.br barra verão. Em homenagem ao Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, a Conib e a Fizesp realizarão uma cerimônia para marcar a data. Será no dia 27 de janeiro, às 8 horas, em São Paulo, e terá transmissão ao vivo na internet pelo portal Terra. O Comunidade na TV de hoje está terminando, mas não se esqueça que você tem outras oportunidades em revê-lo. Aos domingos, aqui no Canal 26, às 7 da manhã, às 4 da tarde e às 9 da noite. Também reprisa ao longo da semana, não tem como perder. E você pode assistir pela internet, você também pode indicar para um amigo, até enviar o programa pelo YouTube, youtube.com.br. Muito obrigada pela sua companhia até agora e nos vemos na semana que vem. Fique com o De Olho no Rio. Fique com o De Olho no Rio. Fique com o De Olho no Rio.